Para te dar a liberdade. Poder algum mundo teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Maior pecado tem que me curtir. Que o sangue desse homem não caia sobre mim. Caia sobre nós! De 19 a 26 de março, Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco. É tempo de conversão. Cristo nos convida a mudar.